Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é essa sobremesa linda, deliciosa e muito fácil de fazer gelatina recheada, já experimentaram? É uma delícia gente, assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe tenho aqui as duas gelatinas que eu vou usar no recheio, eu estou usando essa de abacaxi mas pode ser qualquer outro sabor gente, pode ser maracujá, pode ser gelatina sem sabor também se preferir para fazer a cobertura eu gosto de utilizar quatro gelatinas para ficar uma camada mais grossa mas hoje eu só tenho essas três aqui de morango, vai ser com essas mesmo primeiro dissolvi as duas gelatinas de abacaxi, eu usei aqui 250 ml de água quente e 250 de água fria estou usando menos água para dissolver essas duas gelatinas, porque eu quero que essa sobremesa fique mais firme vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas para vocês de todos os ingredientes incluindo das quantidades de águas que eu utilizei aqui depois de dissolvidas deixei esfriar um pouquinho para depois bater no liquidificador com os outros ingredientes utilizei aqui meia caixa de leite condensado para não ficar uma sobremesa muito doce uma caixa de creme de leite e um copinho de iogurte natural sem açúcar e aqui é só para misturar mesmo, viu gente? é uma batidinha bem rápida mesmo pode usar qualquer forma aqui nessa sobremesa, eu estou usando essa de alumínio vou deixar a medida para vocês na descrição do vídeo coloquei toda essa misturinha, levei para a geladeira por 3 horas quando a mousse já estava bem firme, aí eu dissolvi uma gelatina de morango que essa eu vou fazer a primeira parte da cobertura usei 150 ml de água quente e 150 de água fria para dissolver essa gelatina eu quero que fique uma camada bem firme, bem durinha em volta do mousse é muito importante deixar esfriar a gelatina antes de juntar com a outra parte que já está fria e já está firme, que senão vai derreter costumo fazer essa sobremesa de um dia para outro porque tem essas etapas aqui que acaba demorando um pouco a mousse já está bem geladinha, já está bem firme e para colocar a primeira camada da gelatina de morango é preciso desgrudar aqui das laterais e do meio também usem aí uma espátula de silicone ou uma faquinha para ajudar nesse processo coloquei toda a gelatina de morango aqui sobre o mousse e com a espátula eu fui desgrudando aqui das laterais para que essa gelatina fique toda embaixo e também ao redor do mousse depois disso geladeira novamente por umas duas horas até essa gelatina ficar mais firme e depois repetir o processo com a segunda gelatina de morango lembrando que cada vez que você dissolveu a gelatina deixe esfriar primeiro para depois juntar aqui com a sobremesa para não estragar o tempo de geladeira aqui é muito importante também gente, gelatina é fácil de fazer, endurece rapidinho mas quanto mais tempo eu ficar aqui na geladeira melhor vai ficar mais firme e aí na hora de desenformar vai ser muito mais fácil essa é a terceira e última gelatina para fazer aqui essa camada de baixo eu gosto de fazer com duas gelatinas como eu disse para vocês fica uma camada mais grossa mas como eu fiz só com uma ficou bem fininha levei de volta para a geladeira como eu disse eu sempre faço de um dia para outro então ficou bastante tempo aqui gelando e para ajudar a desenformar mais fácil e inteira o importante aqui é não quebrar essa gelatina eu vou usando essa espátula de silicone aqui para ajudar a desgrudar nas laterais no meio também lembrando que eu não untei essa forma, tá gente? eu não untei com margarina, nem óleo, nem nada desenformei a gelatina deu uma grudadinha aqui na lateral mas é só virar o lado mais bonito aqui e pronto agora é só cortar um pedacinho generoso e aproveitar essa delícia de sobremesa sério gente, ainda não experimentaram essa gelatina recheada? façam logo, vocês vão amar e quando fizerem não esqueçam de deixar aí nos comentários a opinião de vocês e podem usar outros sabores de gelatina também que fica maravilhoso e se gostaram da receita de hoje não esqueçam de curtir comentar, compartilhar com quem quiserem se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha